A vibe diz, fecha seu olho e sente isso aqui ó Ó, não chora Olha pra migão Escuta isso aqui ó, minha mãe ó E minha preta que na luta sempre deu sangue Saí as quatro pra limpar bagunça de madame Dormi pra que se a fé espera, mãe poucas ideias A dezenove o culto é certo lá na assembleia Preta de fé, sabe como é, sem rastro Saiu de casa porque apanhava do padrasto Dizer como é, sem ver meu rolé É fácil, guerreira de fé Se o dia eu te der um palácio Só pra te ver plantando orquídea no novo jardim Me acompanhando em cada show no meu novo jatim O seu olhar de orgulho vale mais do que rubi E nunca mais cortar a luz, lembra? Eu prometi Nossa Só era nós, com as roupas da massacola Que isso meu amigo, vamos embora Acabou? Quer mais? Não Obrigado.